Primeiro, é o Infante, o Infante Pessoa. Deus quer, o homem sonha, não abre nás. Deus quis que a terra, fosse toda uma Que o mar unisse, já não se parasse. Se agrude e fuste desvendando a espuma E a orla branca foi dia em continente. Glareou correndo até ao fim do mundo E viu-se a terra inteira, de repente, Surgir redonda, no azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português Do mar e nós em ti nos deu sinal Cumpriu-se o mar E o império se desfez Senhor, falta cumprir-se Portugal Cumpriu-se o mar E o império se desfez Senhor, falta cumprir-se Portugal Obrigado.